O policial militar precisou efetuar disparos de bala de borracha pra conter uma pessoa e evitar um possível homicídio, né? O caso foi registrado na cidade de Inac. A gente tem imagens ali, ó. É, a gente vê ali o momento que o homem... É como se ele quisesse tirar o quê? Satisfação com o vizinho? É isso? É isso que a polícia falou, né? Deixa eu chamar a Alessandra que ela vai contar desse caso. Ué, Alessandra, tô vendo ali, ó, remesso de pedras aqui, revolta de lá. O que aconteceu? Você vai me contar. É, Nico, uma situação, assim, um tanto quanto inusitada, né? E que preocupou toda a região que tava ali, né? Todos, aliás, as pessoas que estavam ali próximas a essa situação. Tinha uma biblioteca em frente, pessoas dessa biblioteca presenciando toda aquela situação. E o que aconteceu? Esse senhor que precisou ser contido pelos militares, ele estava com um facão e também com uma machadinha nas mãos. E ele foi em busca de entrar ali na casa de uma pessoa que morava nessa rua e ele queria de tudo quanto é forma tirar satisfação com o homem que morava nessa casa. As filhas desse suspeito, conforme as informações da polícia, buscaram de todas as formas tentar contê-lo, pedir que ele não fosse em vão. O homem estava muito nervoso e também muito exaltado. A polícia também tentou conversar com ele, tentou pedir que ele parasse com aquela ação. Esse homem arremessou a machadinha na viatura da polícia, quebrou o vidro, amassou o teto. Foi então que um dos militares usou os tiros de borracha para conter esse homem que depois de toda essa situação, de toda essa confusão, foi encaminhado ao hospital em Empatinga, o Hospital Márcio Cunha, e também foi medicado. O vizinho disse que não sabe o porquê, o que aconteceu para que esse homem tivesse esse ataque de fúria, nunca tinha tido nenhum problema com ele. E uma das filhas desse homem contou para a polícia que nos últimos tempos ele vem tendo um comportamento diferente do que ele tem convencionalmente, comportamentos que indicam que ele esteja com algum tipo de transtorno mental. Então a gente segue aí acompanhando para poder entender um pouco mais essa situação e trazer os desdobramentos aqui nos nossos telejornais. É com você, Nico, aí no estúdio. É, obrigado, Alessandra. Nesse caso, já que as filhas estão constatando essa mudança, deixa a imagem aí, diretor. Estão constatando a mudança nesse comportamento, né? Porque a família conhece a pessoa, né? Sabe quando a pessoa está triste, quando está eufórico demais, quando está animado. Eu sei quando meus amigos estão com sono, né? Quando estão... Ah, por que esse cara está eufórico? Está com dinheiro, né? Então a família consegue detectar essas coisas, né? E se as filhas já relatam para a polícia que notam essa mudança abrupta de comportamento, nada mais recomendável do que procurar assistência social, né? É um encaminhamento aí para um tratamento com psicólogos ou com psiquiatra, né? Sei lá, com uso de medicação aí, quem vai dizer isso é o profissional, né? Mas tem que ser acompanhado, né? Porque a pessoa, de uma hora para outra, tem um surto. Isso poderia ter um desdobramento muito maior. Porque, veja bem, ele está o quê? É com um facão, meu diretor? É com a machada, né? Um machadinho, parece? Um machadinho, quer dizer, a remessa contra o policial que está ali em nome do Estado. Aí os disparos foram com aquela arma não letal, né? Agora imagina se o policial, se a viatura não está equipada com esse armamento. E o policial tem que usar um outro tipo de armamento. A gente estaria falando de quê aqui? De uma grande tragédia, né? É complicado. A família tem que procurar auxílio aí, né? E cuidar do moço aí, né? É.